Tô aqui no bar, bichando a cara pra te esquecer Tô aqui no bar, tomando toda só pra não sofrer Carlos J. Soares, venha se apaixonar Se eu volto pra casa, meus pensamentos só me trazem você Então vou pra rua, entro no bar e começo a beber Seu garçom me traz mais uma garrafa pra minha mesa Eu quero que ela saiba, entre um golo e outro, toda minha tristeza Seu garçom me traz mais uma garrafa pra minha mesa Eu quero que ela veja, eu quero que ela saiba, toda minha tristeza Volto pra casa, meus pensamentos só me trazem você Então vou pra rua, entro no bar e começo a beber Seu garçom me traz mais uma garrafa pra minha mesa Eu quero que ela saiba, entre um golo e outro, toda minha tristeza Seu garçom me traz mais uma garrafa pra minha mesa Eu quero que ela veja, eu quero que ela saiba, toda minha tristeza Eu quero que ela saiba, eu quero que ela saiba, eu quero que ela saiba, toda minha tristeza Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Pensando bem, foi melhor assim Ninguém suporta passar pelo que passei A cada dia que passe, eu nem lembro mais O tempo passa e o que passou, já fico pra trás Tô enchendo o copo, derramando cerveja Sentado aqui nesta mesa Tomando whisky sem jeito, abraçado com a tristeza Mas hoje eu só quero beber Hoje eu vou me embriagar Abraçado com as garrafas na mesa do bar Mas hoje eu só quero beber Hoje eu vou me embriagar Abraçado com as garrafas na mesa do bar Isso é pra todos os cachaceiros Então é um beijo Simbolo Alô, branco e vermelho Meus dois segurança, viu? Ha, ha, ha Segurança de peso Carlos Jota Soares Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Pensando bem Pensando bem Foi melhor assim Ninguém suporta passar pelo que passei A cada dia que passa Eu nem lembro mais O tempo passa e o que passou Já fico pra trás Vou enchendo o copo, derramando cerveja Sentado aqui nesta mesa Tomando uísque Tomando uísque sem cheiro Abraçado com a tristeza Mas hoje eu só quero beber Hoje eu vou me embriagar Abraçado com as garrafas na mesa do bar Mas hoje eu só quero beber Mas hoje eu só quero beber Hoje eu vou me embriagar Abraçado com as garrafas na mesa do bar Oh, paixão! Tocando nos seus corações Carlos Jota Soares Chama! Vem comigo! Carlos Jota Soares Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Pra se apaixonar Não vou forçar a barra Não vou me iludir Não vou chorar agora É melhor que seja assim Vida divididas Coração machucado Só ficarão lembranças E marca do passado O amor chega, entra, faz morar No peito No peito Sem você Sinto farta Sinto saudade Não tem jeito Fala pra mim Me diz que tu Tu não passou Tu não passou De um engano Fala pra mim Me diz que sim E ainda faço parte dos seus planos Carlos J. Soares Venha se apaixonar Simbora Não vou forçar a barra Não vou me iludir Não vou chorar agora É melhor que seja assim Vida divididas Coração machucado Só ficarão lembranças E marca do passado O amor chega, entra, faz morada No peito Sem você sinto falta, sinto saudade Não tem jeito Fala pra mim Me diz que tudo Não passou de um engano Fala pra mim Me diz que sim E ainda faço parte dos seus planos Fala pra mim Fala pra mim Me diz que tudo Não passou de um engano Fala pra mim Me diz que sim Me diz que sim Que ainda faço parte dos seus planos O coração dos outros O coração dos outros só bate O meu só apanha Carlos Jota Soares Tocando no seu coração Carlos Jota Soares Sempre sou eu Sempre sou eu Que te falo de amor Sempre sou eu Que te mando flores Estou dançar as manhã Eu sei que gosto E mesmo assim Eu me procuro É provável Que um dia vá Se arrepender Quando a príncia da manhã Toca sua pele Vai sentir o gosto Amargo da paixão Era eu Que te acordava Era eu Que falava Como você tá linda Sou eu Quem não lembra mais Afilando Seu admirador Seu admirador Ficou pra trás Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Eu sei que gosto E mesmo assim Não me procura É provável Que um dia Vai se arrepender Quando a príncia da manhã Toca sua pele Vai sentir o gosto Amargo da paixão Era eu Era eu Que te acordava Era eu Que falava Como você tá linda Hoje sou eu Quem não lembra mais Afilando Seu admirador Ficou pra trás Afilando Era eu Que te acordava Que te acordava Era eu Que falava Era eu Como você tá linda Hoje sou eu Quem não lembra mais Afilando Seu admirador Ficou pra trás Sempre falei Sempre falei Simbora Alô Renato Rios Aquele abraço Grande compositor Alô Léo Alô a todos vocês aí de São Paulo Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Vou começar Vou começar de novo Tudo de onde deixei Ligar só perdida Eu vou tentar outra vez Eu vou ligar Ela vai atender E vai me dizer que tudo acabou Eu não acredito Eu não acredito Que ela acabou comigo Com uma ligação E nem teve coragem De olhar nem meus olhos E dizer Foi traição Eu não acredito Que ela acabou comigo Por uma ligação E nem teve coragem De olhar em meus olhos E dizer Foi traição Atende aí Atende aí Atende aí Minha ligação Atende aí Atende aí Atende aí Não me deixe na mão Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Carlos Jota Soares Vamos começarmos sozinho Não dá a rocha Carlos Jota Soares Não é sorte novo, tudo de onde deixei Ligação perdida, eu vou tentar outra vez Eu vou ligar, ela vai atender E vai me dizer que tudo acabou Eu não acredito Que ela acabou comigo com a ligação Mas nem teve coragem De olhar em meus olhos e dizer foi traição Eu não acredito Que ela acabou comigo com a ligação Mas nem teve coragem De olhar em meus olhos e dizer foi traição Atende aí, atende aí Minha ligação Atende aí, atende aí Não me deixe na mão Atende aí, atende aí Minha ligação Atende aí, atende aí Não me deixe na mão Carlos J. Soares Venha se apaixonar E liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante E falei coisa que mexe emoção no coração Eu insisti em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida E apiei em sua vida Outro homem E falou que tem por ele O maior amor do mundo Eu disse tudo e disse tudo E disse tudo e logo revelou meu nome Você 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 é meu raio de luz A luz A luz que conduz A luz que conduz A nossa paixão Carlos J. Soares Carlos J. Soares Liguei Tão decidida Liguei 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 Tão email Liguei 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 Carlos J. Soares Três e meia da manhã você mandando avante Com a voz enrolada exagerou no ar Falou algumas coisas que não são como vindo de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que está bem E não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei até vou te excluir O plinth da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei até vou te excluir O plinth na sua tela é saudade de mim Três e meia da manhã você mandando avante Com a voz enrolada exagerou no arco Falou algumas coisas que não são como vindo de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que está bem E não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei até vou te excluir O plinth na sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei até vou te excluir O plinth na sua tela é saudade de mim Falando de amor, Carlos João das Marques Carlos J. Soares Venha se apaixonar Saí de casa à noite Fui direto pro bar Tomar uma gelada Pra desabafar E na volta pra casa O guarda me avisou Tem blitz na estrada Me escuta por favor Essa blitz é chamada É a blitz do amor Pensando bem, seu guarda Chama o bem pra mim Já é meia-noite Não tô em condições de dirigir Pensando bem, seu guarda Chama o bem pra mim Já é meia-noite Já é meia-noite Não tô em condições de dirigir Saí de casa à noite Fui direto pro bar Tomar uma gelada Pra desabafar E na volta pra casa O guarda me avisou Tem blitz na estrada Tem blitz na estrada Me escuta por favor Essa blitz é chamada É a blitz do amor Pensando bem, seu guarda Chama o bem pra mim Já é meia-noite Não tô em condições de dirigir Não tô em condições de dirigir Carlos J. Soares Venha se apaixonar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer dos beijos dela O amor forçado fracassou Não te posso ser verdade Até saber se é contato a pôr Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até saber se é contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer dos beijos dela O amor forçado fracassou Não te posso ser verdade Até saber se é contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até saber se é contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Até saber se é contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Ei, coração! Ei, coração! Carlos J. Soares Venha se apaixonar Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra que se volte a porta Que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o seu peça O mundo vende pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o seu peça O mundo vende pra chamar de amor Carlos J. Soares, venha se apaixonar Aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu, agora vou fazer pra que se porte a porta Aqui você fechou, ela chegou batendo o pé, sabe como é? Acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não caça, arruma um lugar de pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não caça, arruma um lugar de pra chamar de amor Se eu estou bebendo, é por causa dela Sei que vou morrer de amor, por causa dela Carlos J. Soares, venha se apaixonar Eu não sei mais o que faço sem essa mulher na minha vida Levo a vida pelos pares, só penso em beber Depois que ela foi embora, eu fiquei perdido Tô levando a minha vida como um bandido Fugindo de mim Passa o dia, passa a noite, só não passa em mim esta saudade Só vai espaço em minha cama e no meu coração Os amigos me aconselham pra te esquecer Mas em minha mente e no meu coração Mas em minha mente e no meu peito só dá você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo, é por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade dela Sei que vou morrer de amor, por causa dela Tocando no seu coração Carlos J. Soares Venha se apaixonar Eu não sei mais o que faço sem essa mulher na minha vida Levo a vida pelos pares, só penso em beber Depois que ela foi embora, eu fiquei perdido Tô levando a minha vida como um bandido Fugindo de mim Passa o dia, passa a noite, só não passa em mim esta saudade Só vai espaço em minha cama e no meu coração Os amigos me aconselham pra te esquecer Vai ser minha mente e no meu peito só dá você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo, é por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade dela E toda noite eu choro com saudade dela Sei que vou morrer de amor, por causa dela Se hoje estou bebendo, é por causa dela Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro com saudade dela Sei que vou morrer de amor, por causa dela Se não, vem comigo Na onda do arroz Carlos J. Soares pra você Carlos J. Soares Venha se apaixonar Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi, não sei Por Deus eu te passo, amigo, me ajude Tome logo essa atitude Veja se eu errei Você foi essa ingrata Quem errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro Só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com o meu coração Diga quem foi o culpado Dessa ilusão Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro Só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com o meu coração Diga quem foi o culpado Dessa ilusão Carlos J. Soares Venha se apaixonar Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi, não sei Por Deus eu te peço, amigo, me ajude Tome logo essa atitude Veja se eu errei Você foi essa ingrata Quem errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro Só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com o meu coração Diga quem foi o culpado Dessa ilusão Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro Só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com o meu coração Diga quem foi o culpado Diga quem foi o culpado Dessa ilusão É pra encher e derramar Branco velho Segura ele então Não solta não Com a latinha na mão E cheiro e derramando Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Amigo, desce mais uma cerveja Deixa que eu quero beber Deixa que eu quero beber Hoje vou afogar as maras Não quero saber Vivo nos bares das ruas Só pensando em você Eu bebo Todo dia, toda noite Sempre embriagado Louco, apaixonado Pensando em você Fico contando nos dedos As horas não passam Meu Deus, o que fazer? Sozinho dentro dessa prisão Que é o seu coração Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Amigo, desce mais uma cerveja Que eu quero beber Hoje vou afogar as maras Não quero saber Vivo nos bares das ruas Só pensando em você Eu bebo Todo dia, toda noite Sempre embriagado Louco, apaixonado Pensando em você Fico contando nos dedos As horas não passam Meu Deus, o que fazer? Sozinho dentro dessa prisão Que é o seu coração Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Chama papai Vem comigo Chama papai Carlos Jota Soares Carlos Jota Soares Venha se apaixonar Por nada Por nada você foi Embora E disse que não me amava mais Estou sem entender até agora E quando lembro de nós dois Eu sofro mais Eu sofro mais Não vou suportar ver você com outro amor Você entender porque tudo acabou Então olhe meus olhos e diga que nunca existe o amor E todo o tempo que a gente viveu As loucuras de amor você já esqueceu Volta logo pra casa que o amor da sua vida ainda sou eu Volta pra casa que o nosso cantinho Volta do mesmo jeito que você deixou O edredom ainda tem o cheiro Da última noite que a gente se amou Volta pra casa eu não sei te esquecer Só penso em você a todo momento Se você voltar tô pensando em casamento Se você voltar tô pensando em casamento Não vou suportar ver você com outro amor Você entender porque tudo acabou Então olhe meus olhos e diga que nunca existe o amor E todo o tempo que a gente viveu As loucuras de amor você já esqueceu Volta logo pra casa que o amor da sua vida ainda sou eu Volta pra casa que o nosso cantinho tá do mesmo jeito que você deixou O edredom ainda tem o cheiro da última noite que a gente se amou Volta pra casa eu não sei te esquecer Eu só penso em você a todo momento Se você voltar tô pensando em casamento Se você voltar tô pensando em casamento Volta pra casa o nosso cantinho tá do mesmo jeito que você deixou No edredom ainda tem o mesmo jeito que a gente se amou Volta pra casa eu não sei te esquecer Volta pra casa eu não sei te esquecer Volta pra casa eu não sei te esquecer Se você voltar tô pensando em casamento Amém